Ha-ha, cara! Ele foi vestido por shuriken! Ah, Ken, cadê você? Ele não me ouviu, eu tô salva. Sakura, atrás de você. Ah, Sakura! Mas que você! Ah, Sakura! Ah, Sakura! Acho que eu exagerei um pouco, mas... Ela precisa aprender com essas coisas. Kenjutsu. É um simples controle mental. Não me surpreende que tenha apanhado a Sakura, mas... Eu não sou como a Sakura e o Naruto. Não adianta nada usar ataques normais. Uma armadilha. Este garoto... É feroz. Não vou poder continuar lendo o Jardim dos Amassos por enquanto. Aski, não! Você tem que sobreviver, por favor! Cadê você? Bom, devo reconhecer que você é diferente dos outros dois. Cavalo! Tigre! Jutsu bola de fogo! Você tem talento e estava certo. Você é diferente dos outros. Mas ser diferente nem sempre é ser melhor. E ele é mais forte do que eu. Eu tenho que reconhecer. Sakura! 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 Eu acho que nós vamos lá de novo. Oh, yeah. Eu acho que nós vamos lá de novo. Tinha de ver com o seu plano. Eles sabem que nós chamamos de braços. E você me diz assim, oh, yeah. Eu acho que nós vamos lá de novo. Tinha de ver com o seu plano. Eles sabem que nós chamamos de braços. Tinha de ver com o seu plano. Obrigado.